Fui na esquina e olhei Demais Baby, eu me isolei demais Todos isolados demais Baby, eu me isolei demais Baby, eu me isolei demais Baby, eu me isolei demais A hora eu pensei O que foi que aconteceu Curitiba está quieta demais E a noite aconteceu Mas ninguém apareceu Tudo esquecido demais Demais Todos isolados demais Baby, eu me isolei demais Todos isolados demais Todos isolados demais Todos isolados demais E aí E aí E aí E aí